Olá minha gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos de perguntas e respostas com ela, Leia Miranda. Primeira pergunta já tá aí na tela pra você. O que podemos esperar para Leia em 2023? Resposta chegando, uma mulher ainda mais forte, uma filha amada do Pai Celestial ainda mais grata, uma mãe ainda mais presente e uma serva do Senhor ainda mais temente a Ele que é o meu tudo. Eu super gostei, é isso aí Leia Miranda, vamos com tudo, vamos com fé. Próxima pergunta, você dá preferência para responder as perguntas de pessoas que é da sua mesma igreja? Você que também tem essa curiosidade acerca dessa pergunta e veja aí a resposta. E ela respondeu, não, eu respondo todo mundo o que eu consigo, mas nunca consigo responder a todas as perguntas, a não ser que eu ficasse aqui até amanhã às 21 horas. Você vai abrir quando o seu ministério? Foi a pergunta que fizeram e vamos ver a resposta da Leia Miranda. E ela disse, kkk, nunca meu irmão, não há a menor possibilidade disso acontecer, não vejo motivos para isso. E vem chegando aí mais uma pergunta, com quantos anos você começou a pregar a palavra de Deus? Vamos agora mesmo para a resposta. E ela respondeu, com 17 anos de idade, eu preguei pela primeira vez, foi num culto jovem. Que boas lembranças. E aí, minha gente, estão gostando das perguntas e respostas? Espero que sim. Bom, o vídeo ainda não acabou. Aguarda aí que vem mais perguntas a seguir, tá bom? Mas eu já vou logo pedindo para você. Compartilhe esse vídeo, comente e deixe o seu like. E bora para a próxima pergunta. Leia, a Sara da Doi Saúde, da Fundação Reviver, é sua irmã de sangue. Tá aí uma pergunta que tá repercutindo aí nas redes sociais. Veja a resposta da Leia Miranda. E a resposta é, não. Ela é apenas a dentista que atendia as crianças da creche que é da Reviver. Não temos parentesco. Ela é uma irmã membra da Igreja Assembleia de Deus. Tá aí a resposta para você que tinha curiosidades. Existe alguma diferença entre os jovens do PEG e do Regenere? Vamos agora mesmo para a resposta. E ela respondeu, em muitos lugares, há sim. Os jovens do PEG são bem mais maduros, espiritualmente falando, e muito mais tementes a Deus. Quem concorda, deixe o seu like e comente. Próxima pergunta. A paz do Senhor, irmã Leia. Quero saber da sua primeira experiência com libertação. Foi num culto público, no sábado, pela manhã, na Igreja Deus e Amor, no Rio de Janeiro. Uma jovem caiu possessa por demônios. Me lembro com clareza, porque me marcou muito o aspecto dela estar totalmente desfigurado durante a possessão demonica. E assim que eu expulsei o demônio da vida dela, em nome de Jesus, o sembrante dela se transformou por completo, se tornando uma face de paz. Era o ano de 1987. Que lindo, que lindo, né gente? Glória a Deus. Leia, você acha que a doutrina da Deus e Amor é pesada? E a irmã Leia respondeu. Eu não sinto esse peso. De verdade, não sinto. Cresci sendo ensinada desse modo, e ao me tornar adulta, entendi que para muitas pessoas que amam a Deus acima de tudo, é bem fácil renunciar a todas as coisas que podem nos afastar dele. E vamos para a última pergunta desse quadro de hoje. Já se sentou com seu irmão Davi Filho e conversou com ele neste momento sobre tudo isso? Já sim, a gente conversa sempre. Está aí a resposta da Leia Miranda para todos nós. Então é isso minha gente, vou ficando por aqui. Essa que está falando com você é a sua irmã em Cristo, Elaine Silva. Obrigada por fazer parte deste canal, por fazer parte dessa família. Continue aqui sempre assistindo, compartilhando e deixando o seu like, tá certo? Aguardo vocês no...